...devo da autonomia. Ministro Afonso Varela fala da Convenção Interessante da Brinca e Portugal sobre dupla tributação em sessão plenária da Assembleia Nacional. Concluída a primeira fase do ciclo de formação na administração pública. Boa noite. Está a começar o Telejornal. A Ilha do Bríncipe festeja este sábado, 29 de abril, 22º aniversário da sua autonomia. O Presidente da República, Varisto Carvalho, ao convite do Governo Regional, deslocou-se na manhã de hoje à Ilha do Bríncipe, com vista a presidir o ato central das atividades comemorativas. A entuação dos hinos nacional e regional deu o pontapé de saída ao ato central para assinalar o 22º aniversário da autonomia da Ilha do Bríncipe. Com uma plateia recheada de várias individualidades convidados e o Presidente da República, Varisto de Carvalho, a presidir o ato, assistiu-se músico Ângelo Mendes, poesia e geograal dos alunos do ensino secundário, entre vários discursos. Não foi uma festa desejada, mas o possível tendo em conta a difícil situação financeira que se vem assistindo no país. O desejo da comissão organizadora deste evento, que tem a hora de presidir, era sem dúvida brindar a nossa população com uma festa mais rija, dado a importância de que se reveste essa data, mas por imperativo de ordem financeira que assola o país, não o podemos fazer como pretendíamos. Contudo, temos a esperança de que nas próximas celebrações o âmbito da envolvência será maior ao nível da região, até mesmo envolver os nossos irmãos da Ilha de Santo Mé, porque o processo da autonomia da Ilha do Bríncipe é e será um processo de Santo Mé e Príncipe. 22 anos de conquista da autonomia da Ilha do Bríncipe para o atual governo, a testa máxima do presidente Tose e Cassandra, conseguiu-se ganho satisfatório. O balanço do percurso que fizemos nos últimos anos, fruto de ardo trabalho de muita gente, dos que vivem dentro e fora da região, pode-se considerar como muito positivo. Persistem, todavia, infelizmente ainda, problemas para resolver ou minimizar no âmbito de aprofundamento na criação de condições para maior atração e diversificação de investimentos empresariais para a região. Decrescimento e consolidação de investimentos realizados nos últimos anos na região que permitam retorno aos respectivos investidores e de melhoria em termos de ambição dos resultados de vários projetos de natureza social e ou ambiental que estão a ser executados na região fruto da nossa inserção na estratégia no programa da Biosfera da Unesco. No contexto autonômico, um dos grandes desafios passa pela conquista de uma autonomia financeira regional. Um dos grandes desafios que enfrentamos e continuaremos a enfrentar no futuro é o de institucionalização de um quadro normativo estável que definitivamente permita a autonomia financeira regional sem a repetição quase que mensal de episódios de retura de transferências de verbas contratualizadas com o Governo Central para o contexto regional. Para tal, dentro da sua influência de magistratura, Presidente da República no seu discurso deixou promessa de tudo fazer. Enquanto Presidente da República, dentro dos limites constitucionais, tudo farei para assegurar o regular funcionamento das instituições desempenhando um papel unificador da grande família santomense. apesar da descontinuidade geográfica entre as duas ilhas. Ainda no seu discurso, trouxe esta mensagem ao Executivo Regional. A comemoração hoje dos 22 anos de autonomia constitui um momento de orgulho para todos e ao mesmo tempo de reflexão do que se poderia fazer mais e melhor. É preciso potencializar e explorar mais as vantagens dessa autonomia assegurando os passos que já foram dados e os que estão sendo dados pelas estruturas do Poder Regional que certamente irão trazer mais benefícios para o Príncipe. O Príncipe vem registrando avanços bastante significativos a vários níveis desde a sua classificação como Reserva Mundial da Biosfera da Unesco a crescente manifestação de interesses de investimentos alguns deles já concretizados com geração de postos de emprego contribuindo desta forma para a redução da pobreza e melhoria dos índices de qualidade na saúde educação e infraestrutura dentre outros. Exorto ao Governo Regional para continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento econômico social e cultural da ilha porque só assim será possível responder os legítimos anseios da população e do país como um todo. 22º aniversário da Autonomia da Ilha do Príncipe celebrado hoje 29 de abril e presidido pelo Presidente da República Evaristo de Carvalho ao convite do Governo Regional do Príncipe. O Presidente da Assembleia Legislativa da Ilha do Príncipe João Paulo Cassandra deixou transparecer no seu discurso do Atos Central da Autonomia da Ilha do Príncipe a preocupação em ver revisto o Estatuto Político Administrativo Conquistado pela Região João Paulo Cassandra considera que há aspectos indispensáveis e outros até controversos que merecem reflexão. o processo não está concluído. passados sete anos da sua aprovação e publicação e porque as legislações não deram ser estáticas carece já de alguma revisão pois há aspectos indispensáveis e outro até controversos que merecem a nossa reflexão e consequente proposta da Assembleia Nacional para a sua aprovação. Trabalho que vem já sendo feito vem já sendo feito pelos deníquidos senhores deputados regionais após diversas ascultações a toda a sociedade regional como forma de envolvimento de todos e assim afirmar a nossa cidadania mas também há aspectos que ultrapassam a simples revisão do Estatuto e consequentemente a tarefa dos parlamentares regionais. Estamos a referir à necessidade de revisão da nossa lei fundamental à Constituição Política da República Democrática de Santo Meio e Príncipe para que possamos na mesma consagrar um espaço mais abrangente e visível para a região autônoma do Príncipe mostrando numa secção o capítulo específico para a região seus órgãos e competências tempo de legislatura e características eleitorais entre outros facto já reconhecido por alguns parlamentares da República e outras fãs da nossa sociedade nacional. O assunto é sério urgente e sensível e como tal urge o envolvimento de todas as forças vivas partidos políticos sociedade civil organizada parlamentar das distintas bancadas de representar na ação lei nacional etc. etc. Para o reconhecimento e conhecimento e aceitação desta nossa pretensão que também é de todos. Por isso advogamos pela iniciativa de uma revisão constitucional específica para esse fim embora reconheçamos dificuldades e outros contornos adversos que tal proporcionará faça a necessidade de revisão de vários outros aspectos. Porque o seguinte gostaríamos de aproveitar esta ocasião para solicitar que Sua Excelência Sr. Presidente Sr. Presidente da República reconhecendo o seu conhecimento e experiência em matéria desta natureza no âmbito da sua magistratura de influência possa intervir para tornar possível a materialização desse nosso tão desejado objetivo e assim podermos consolidar a nossa autonomia para o melhor São Tomé e Príncipe. A cidadania, desenvolvimento e democracia foi tema de uma conferência realizada esta sexta-feira na Ilha do Príncipe. O evento é uma das atividades inseridas no programa dos festejos alusivos ao 22º aniversário da Ilha do Príncipe. Foi no auditório do Centro Cultural do Príncipe que o orador Alcino Pinto ilucidou os presentes sendo na sua maioria jovens estudantes sobre os conceitos da cidadania, desenvolvimento e democracia. O doutor Alcino Pinto trouxe e ilustrou-nos aqui aquilo que é a cidadania que tem a ver sobretudo com os direitos e os deveres do cidadão falou-nos da democracia sobretudo que tem a ver com a liberdade de expressão e falou-nos também de desenvolvimento que tem a ver com a afetação dos recursos às nossas populações o bem-estar da nossa população. Segundo o palestrante Innecessário se torna alertar os jovens sobre os seus direitos e deveres para que tenham consciência sobre o quão fundamental é o seu papel na sociedade. Eu acho que estamos a viver um período em que a descrença começa a se instalar e a falta de conhecimentos é notório daí que falar de cidadania da democracia e do desenvolvimento sobretudo as duas primeiras componentes para uma plateia de jovens é para mim fundamental porque temos que passar a mensagem aos nossos jovens sobre os seus direitos e os seus deveres e o papel que eles devem ter na caminhada para melhorarmos a situação econômica social cultural etc. do nosso país. São Tomé e Príncipe deu passos significativos no que toca à democracia desenvolvimento e política mas nos últimos tempos tem havido alguma deriva democrática sublinhou Alcino Pinto Demos passos significativos passos bastante significativos particularmente no plano legislativo e posso até dizer do ponto de vista da nossa prática da nossa prática democrática mas acho também que nos últimos tempos há alguma deriva democrática do nosso país pela forma como os vários atores políticos participam participam no exercício dessa democracia Por sua vez os estudantes mostraram o que assimilaram durante a conferência Tudo acho a ver com a construção do país como está a democracia tudo a ver com todo o país a falar sobre outros países também como está a organização da democracia construção no desenvolvimento e acho muito bom para a população saber disso porque fica a par do desenvolvimento do país A referida da palestra enquadra-se no âmbito das festividades alusivo ao 22º aniversário da autonomia da Ilha do Príncipe Veja já a seguir a direção-geral dos impostos inicia inquérito dos prédios urbanos no quadro da contribuição mínima de tributação O ministro do Santo Mestre o ministro da presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares Afonso Varela falou esta sexta-feira sobre a convenção que vem pelo termo a dupla tributação trata-se de um acordo assinado entre São Mepríncipe e Portugal com vista de gestionar o sistema de tributação entre os dois países O objetivo é evitar cujo objetivo central é evitar que haja a dupla tributação isso quer dizer evitar que um mesmo rendimento não seja tributado em sede do mesmo imposto duas vezes isto é em São Mepríncipe e em Portugal portanto pretende-se com essa convenção é facilitar ou reforçar as relações económicas e comerciais que já são muitas entre os dois países pretende-se é facilitar impulsionar eu diria estimular encorajar essa essa relação mas numa base de maior transparência e de maior justiça como eu disse evitar a dupla tributação mas evitar também evitar também a evasão a evasão fiscal evasão fiscal na medida em que o relacionamento econômico e comercial entre os dois países se faz portanto num quadro pré-estabelecido que está acordado entre os países e se nós formos ver os detalhes da convenção nós veremos que há procedimento para que se possa trocar informações e cada uma das partes ter a ideia real daquilo que é produzido daquilo que é o lucro obtido quer lucros provenientes de atividades quer mobiliárias quer imobiliárias portanto de troca de informações o que permite que cada um dos países portanto signatários da convenção possa saber exatamente o que o outro está a fazer e que rendimentos ele obtém exatamente portanto esse acordo insere-se ainda no âmbito da porque como perceberão a tributação será mais eu diria mais vincadamente sobre sobre os contribuintes portugueses porque porque eles têm mais recursos e serão eles a investir e a produzir riqueza em São sujeito a tributação em São Tomé e muito menos pelo menos nos dias de hoje são tomenses a produzir riquezas ou investir em território português O tempo de experiência na função pública foi um dos assuntos de discussão na sessão plenária desta sexta-feira enquanto a bancada do ADI aconselha uma revisão o PCD recomenda cautela enquanto o MLSB e o PSD apelou a um bom senso nas discussões O estatuto da função pública foi um dos diplomas analisados nesta última sessão plenária de acordo com as declarações políticas das bancadas parlamentares Levi Nazaré em representação da bancada parlamentar do ADI frisou que uma das questões a ser revista no estatuto da função pública prende-se com o tempo de experiência hoje nós temos pessoas que já acabaram as suas formações fizeram mais formações para a licenciatura fizeram mestrado doutoramento etc há pessoas que trabalharam nos outros países tem experiência nos outros países e ao regressarem muitas vezes pessoas qualificadas muitos mais do que eu não estou a dizer todos é óbvio muito mais do que alguns que estão aqui só porque tem 10 anos tem que ser diretor um jovem que chega quando eu digo jovem não é jovem de idade eu digo jovem por ser o primeiro emprego aqui em Santo Meio uma pessoa pode chegar de formação não porque acabou a licenciatura agora mas chega de França de Inglaterra dos Estados Unidos com experiência nesses países em termos de gestão com condições de dar o seu contributo não pode dar numa função de direção porque não tem 5 anos de experiência em Santo Meio em Santo Meio Príncipe na função pública em Santo Meio Príncipe por isso sem resumir e resumir a minha intervenção nessa questão dos 3 ou 5 anos admiram-me essa intervenção vi da bancada do PCD admiram-me principalmente da bancada do PCD que sempre em várias intervenções aqui parecem ser os maiores defensores da juventude parecem ser sempre os defensores de jovens santomenses e hoje muitos jovens formados com condições de capacidade que estão a ouvir o debate vão ouvir que o PCD acha que alguém que está há 10 anos só que está mais há 10 anos na função pública não pode ser diretor porque um jovem que não tem 5 anos e que tem muita experiência para ser diretor o que é importante é que se faça concurso em algumas funções que sejam avaliados para algumas funções não importa se tem 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 10 anos para determinados cargos em representação do PCD o deputado Denis Okutu reconhece que a sociedade está em evolução e alerta ao deputado Levi Nazaré que quanto ao assunto experiência é necessário prudência Nós não devemos navegar às cegas senhor deputado e quando nós defendemos a necessidade de experiência profissional mínimo 5 anos como se fazem outras paragens do mundo é porque mesmo que a pessoa tenha experiência profissional adquirida lá do outro lado as especificidades sociais de Santo Meio Príncipe exigem que ele conheça o país e o senhor sabe disso então não faça ao contrário não diga ao contrário depois isso de defender jovem nós do PCD vamos continuar a defender sim a juventude é preciso que a juventude tenha vez é preciso que a juventude tenha espaço mas nós também não somos incongruentes com os nossos princípios ao ponto de negar a necessidade de experiência profissional Jorge Amado por sua vez em representação do MLSTP PSD disse que há necessidade de reinar o bom senso nas discussões das leis eu acho que deve reinar o bom senso quando nós estamos a discutir uma lei que serve para todo o país para toda a sociedade de Santo Mestre de no momento em que se discute na especialidade que se tome em consideração as opiniões de uns e outros para que se possa produzir uma lei que realmente dure por algum tempo caso contrário cada partido ao ter uma maioria no parlamento logo que entra muda uma lei qualquer além deste diploma os parlamentares tiveram ainda sobre a mesa de discussão o diploma que versa sobre a institucionalização do parlamento infantil-juvenil O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça José Bandeira que presidiu a cerimónia de tomada de posse do seu sucessor mandou toda a disponibilidade em colaborar para o bem da justiça de santo nessa neste momento de forma muito alegre dizer com calureza e objetividade que sai o consentimento de dever devidamente cumprido pois que os meus feitos estão aí tive e pude contar com o apoio e colaboração de todos os meus colegas portanto não posso dizer senão que efetivamente sai o consentimento de dever devidamente cumprido O novo presidente fez um discurso da qual pediu apoio de alguns magistrados o senhor está disposto a colaborar com o novo presidente? É claro que se eu felicitei o novo presidente na sua eleição e acompanhei até a tomada de posse sempre onde está dando-lhe felicitações e apoio é natural que eu predisponho a dar apoio ao meu sucessor porque dá-me apoio para fazer melhor dar sequência aquilo que eu deixei fazer melhor com vista a termos um melhor funcionamento dos tribunais e da justiça e as melhores condições dos magistrados e funcionários claro que eu sou o primeiro beneficiário desses êxitos e sucessos que eu creio que o meu colega virá a ter e que eu provavelmente poderei fazer parte por isso a dispensão é total sendo um juiz de cadeira que acaba de mudar de cadeira deixando de ser presidente supremo e continuar a ser juiz conselheiro do supremo tribunal e do tribunal constitucional nada mais se não predispor-me a colaborar com ele para o melhor engrandecimento da nossa própria casa da nossa justiça e da justiça para o São Tomé Príncipe Veja daqui a pouco criada a Associação dos Naturais Amigos e Moradores de Madre de Déu O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural voltou a explicar o caso milho híbrido que está a ser testado a sua produção em São Tomé Príncipe cuja vantagem era conhecida por instituições internacionais Numa nota explicativa do gabinete do ministro Teodorico de Campos enviada à TVAS sublinha que os resultados das vantagens da introdução do milho híbrido no país serão conhecidos brevemente através dos resultados de análises de campo em curso na parceria com o Ciate Centro de Investigação do país Segundo a nota as análises serão feitas após a colheita das primeiras espigas a nota faz ainda referência que o milho híbrido proporciona o aumento da produção e da produtividade maior uniformidade melhor padronização e qualidade dos frutos maior resistência a pragas e doenças É o propósito do governo aumentar a produção nacional de ração animal reduzindo a sua importação e ao mesmo tempo aumento da produção de carne animal visando melhoria da dieta alimentar da população O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural diz a nota vem tranquilizar a população residente em São Tomé-Prens e na diáspora que não há nenhum propósito de introduzir algo que seja profissional à biodiversidade e da população O Ministério diz que pactuará sempre pelo desenvolvimento de uma agricultura e picuária saudáveis e sustentáveis para garantir a segurança alimentar e nutricional da população A Direção-Geral dos Impostos pretende saber quantos prédios urbanos existem no país o seu Estado e os seus proprietários pretende igualmente notificar os prédios urbanos e toda a atividade produtiva no quadro da contribuição mínima de tributação O inquérito tem uma base alargada com vertentes diferentes Esta ação de capacitação enquadra-se na política de tributação levada a cabo pela Direção-Geral dos Impostos Em mais de um mês foram capacitados cerca de 50 jovens que vão participar neste inquérito A Direção dos Impostos reconheceu ou vem reconhecendo com alguma tristeza que a justiça fiscal não tem sido aplicada ou por outra percebemos que uma grande parte de pessoas não honram com sua obrigação fiscal ou por outra não pagam seus impostos Entretanto há um certo número de pessoas cidadãos exemplares que honram todos os anos todo o período normal com o pagamento dos seus impostos Então esta iniciativa de contratar para ir cerca de 50 inquiridores os capacitar e os apetrechar para irem ao terreno recolher informações sobre os prédios urbanos não inscritos nesse caso e também os inscritos e recolher informações e notificar a todos aqueles que fazem qualquer tipo de atividade repito qualquer tipo de atividade geradora de rendimento então eles estarão a sair ir ao terreno num período de cerca de 3 meses começarão no dia 8 próximo ou 8 de maio próximo e vão passar por todo o país salvo o contratempo não previsto de modo a inquirir e notificar a todos os que fazem e exercem qualquer tipo de atividade e também a todos os prédios urbanos nesse caso as casas existentes no país obrigando aos seus titulares para que venham à direção dos impostos se inscreverem O diretor-geral dos impostos refere-se a importância e a vantagem da inscrição da sua habitação na direção geral dos impostos No caso da contribuição predial urbana ao ser notificado ao ser inquirido o dono da casa deve dirigir à direção dos impostos de modo a validar os dados constantes no inquérito Ele vai ter que nos informar se a casa é efetivamente dele e se a estrutura que o inquiridor recolheu é mesmo esta e em consequência disso nós vamos lançar nas matrizes predial urbanas o registro da sua casa isto com dois objetivos primeiro objetivo bastante favorável para o dono da casa porque a casa existe precisa estar inscrita se ela não está inscrita é uma casa alheia e qualquer uma pessoa pode inscrever a casa e sendo inscrita por uma outra pessoa o dono da casa terá muita dificuldade para trazer a casa de volta para o seu nome Os 50 inquiridores formados pela direção-geral dos impostos iniciarão no dia 8 de maio o inquérito que terá duração de 3 meses pelo menos 44 funcionários da administração pública concluíram esta sexta-feira a formação sobre estatística contratação pública e ajuste direto foram duas formações realizadas em separados no Instituto Superior Politécnico no âmbito de um projeto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento do BAT através do projeto PAGEF As formações sobre estatísticas e contratação pública e ajuste de rede são as primeiras de um conjunto que vão ter lugar Estas são as primeiras incluídas no ciclo de capacitação para 2017 que estão a ser realizadas com a colaboração do projeto de gestão de apoio financeiro PAGEF Começamos precisamente com o módulo da estatística e mais concretamente sobre o tema números tratamentos e interpretações por se tratar de uma matéria extremamente importante para o desenvolvimento do país E de seguida deu-se início a uma segunda formação que consiste na contratação pública e ajuste direto neste caso um concreto extremamente importante para as tarefas desenvolvidas quer pelas DAFs dos ministérios quer pelas câmaras distritais e da região autónoma do Príncipe Estamos convictos que essas formações foram absorvidas e que grande proveito pôde-se tirar dos conteúdos que foram ministrados os últimos 20 anos evidenciam as potencialidades da estatística no desenvolvimento de investigações em diferentes áreas de conhecimento O interesse crescente pela estatística nos currículos e no cotidiano de todos nós levanta desafios aos estatistas aos matemáticos aos educadores estatísticos bem como todos os outros que trabalham na formação de professores e outros profissionais A complexidade do mundo em que vivemos mostra como cada vez mais é improvável comentar um acontecimento social ou físico sem recurso à estatística A velocidade de tratamento e difusão de informações levam as estatísticas a acompanhar a forte competitividade e necessidade constante de atualização A produção da informação estatística em Santo Meio e Príncipe e no mundo envolve tamanhos recursos que muitos países veem cada vez mais privilegiando os dados administrativos à realização de inquéritos que envolvem custos muito elevados para os orçamentos nacionais Por esta razão já que estamos numa atividade promovida pela administração pública queremos lançar aqui um reto a todos os presentes vamos quebrar a mentalidade segundo a qual os dados de uma instituição é exclusivo interesse para a mesma A diretora do Pagé Faldadaio defende que a aquisição de conhecimentos por parte dos primeiros 44 funcionários da administração pública deve ser seguida de sua aplicação na prática Hoje nós vamos começar também uma outra fase que é da aplicação desses mesmos conhecimentos É uma fase mais longa mais duradoura e ao meu ver é uma fase muito mais importante Esta aplicação de conhecimentos no meu entendimento tem que se traduzir forçosamente numa mudança numa certa descontinuidade e melhoria dos processos e procedimentos nos vossos setores de trabalho A representante do Banco Africano de Desenvolvimento sublinha a necessidade de reforço da capacidade institucional particularmente no que se refere à gestão das finanças públicas Estamos aqui hoje para fazer o encerramento de mais um ciclo de formações que se enquadram no reforço da capacidade institucional desta feita no âmbito de estatística os números tratamento e interpretações e no âmbito da contratação pública No momento em que decorem os preparativos para a realização de mais um inquérito aos orçamentos familiares em São Tomé e Príncipe subordinado ao tema medir a pobreza em São Tomé e Príncipe é importante que os técnicos estejam devidamente capacitados no domínio da correta interpretação dos dados e informações estatísticas Por outro lado a gestão das finanças públicas prevê a montante e a juzante a adoção de princípios de economia e de eficiência da transparência e da ética nas relações contratuais e na gestão dos recursos postos à disposição dos organismos do Estado numa estreita harmonização com as normas e procedimentos internacionais sobre a matéria das licitações A próxima fase deste ciclo de formações deverá iniciar nos próximos dias A FINAPA Federação Nacional de Pequenos Agricultores em parceria com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural realizou este sábado um encontro de sensibilização sobre a importância do regime contributivo dos pequenos agricultores para a segurança social A ideia é que os pequenos agricultores contribuam para garantir a sua reforma Ela usou ao 1º de maio o Dia Internacional dos Trabalhadores a Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe FNAP STP realizou um seminário sobre a importância da contribuição dos agricultores para a segurança social Dentre várias atribuições estatutárias nossas uma delas é representar e defender o interesse dos nossos associados é neste sentido e na véspera de comemorarmos mais um 1º de maio Dia Internacional dos Trabalhadores que convocamos vossa silência hoje sábado para analisarmos um assunto que briga com o nosso futuro Estamos a falar na contribuição dos agricultores para a segurança social O presidente executivo da FNAP disse que muitas pessoas não pagam impostos devido à falta de esclarecimento Depois de um levantamento feito pela FNAP STP junto aos nossos companheiros constatamos que muitos não têm cumprido este dever alguns por ignorância e outros por desconhecimento da lei É nesta ordem que solicitamos o apoio do 16º governo de modo que juntos possamos debater este assunto O representante do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural presente na cerimónia aproveitou a oportunidade para falar da importância do 1º de maio Antes de mais eu gostaria de em nome da sua excelência ministro de Agricultura de Desenvolvimento Rural desejar um bom 1º de maio a todos Como vocês sabem nós estamos na semana alusivo ao 1º de maio que é dia internacional dos trabalhadores Outrora o Ministério da Agricultura teve sempre um papel bastante importante Antigamente as empresas pagavam salários pagavam a segurança social a contribuição dos trabalhadores e hoje existem algumas empresas ainda algumas cooperativas que certamente o fazem mas a maioria dos pequenos agricultores são trabalhadores independentes e muitos deles não têm estado a pagar a segurança social muitas vezes também por falta de informação ou também por a própria organização da segurança social ainda não chegou a pequenos agricultores Biblioteca Nacional acolher a reunião de esclarecimento aos pequenos agricultores sobre a importância do regime contributivo à segurança social No bairro de Madre de Deus foi criada este sábado a Associação dos Naturais Amigos e Moradores Nesta primeira Assembleia Geral foi aprovado o Estatuto da Organização e a eleição do Conselho Diretivo e Fiscal O Hino Nacional de abertura Primeira Assembleia Geral da Associação dos Naturais e Amigos e Moradores da Madre Deus Nesta sessão foi aprovado o Estatuto e eleito o Conselho Diretivo da Associação Um grupo de jovens daqui do bairro e alguns moradores achamos por bem fazer essa Assembleia hoje porque nós queremos aprovar os estatutos e criar os órgãos sociais que também vão ser constituídos mesmo hoje O grande plano desta criação desta associação é para que nós juntos ao Poder Local e ao Poder Centrar resolvamos alguns problemas sociais do bairro e nós sabemos que os nossos bairros enfrentam gravíssimos problemas sociais e nós somos mais uma parte a nível local para ajudar o governo nesses aspectos seja ele que for o governo que for nós estamos aqui para trabalhar e eu acredito que é isso que a equipa que vai ser eleita vai fazer nós não temos nenhum plano de ação concreto nós temos algumas ideias algumas questões pontuais que nós podemos discutir como poder local poder centrar no sentido de reduzirmos estes problemas Uma iniciativa acarinhada por moradores É uma iniciativa excelente aliás não é a primeira vez devemos por isso que pessoalmente estou empenhada em dar muita força a esse grupo já houve várias tentativas que infelizmente não resultaram e espero que dessa vez de facto se consiga concretizar acho que é uma necessidade absoluta porque para o desenvolvimento local precisa-se primeiramente de uma organização é necessário haver um parceiro válido credível para juntamente com outras forças nomeadamente a autarquia ajudar no desenvolvimento da Madre Deus O representante da Câmara Distrital de Água Grande e vereador do Pairro da Madre Deus apoiou a iniciativa e falou da importância na criação desta organização Eu enquanto representante da Câmara Distrital de Água Grande louvo e apoio incondicionalmente a institucionalização da Associação dos Moradores da Madre Deus não era sem tempo desde que nós assumimos as responsabilidades à frente do Distrito de Água Grande que nós temos trabalhado com os moradores de várias zonas no sentido de institucionalizarem as associações de moradores porque elas funcionam um pouco como a junta de fregazia em Portugal nós quem são também não temos esta prorrogativa mas esta é que é a articuladora da Câmara nos bairros deve compreender que a variação da Câmara sobretudo de Água Grande é enorme com pelouros bastante complicados e nós precisamos de um vetor de um elo de ligação com os moradores locais daí que a Associação dos Moradores vem precisamente preencher esta lacuna que nós temos porque nós temos imensos afazeres administrativos e que às vezes as pessoas pensam que o vereador não está à altura não aparece não faz mais porque nós não conseguimos hoje institucionalizando a Associação de Moradores da Madre Deus Madre Deus torna-se mais um bairro do nosso distrito de Água Grande que preenche os requisitos de articulação com a Câmara Digital da Água Grande A Associação dos Naturais e Amigos e Moradores de Madre Deus tem como objetivo a coesão dos moradores naturais e amigos do bairro promover e desenvolver dinamizar a atividade de saneamento e de proteção do meio ambiente e dar uma atenção especial aos moradores mais necessitados do bairro dentro de outras ações da saúde pública e a redução da pobreza Veja depois do intervalo Ilha do Príncipe organiza a feira agropecuária e não perca também a verdade da história obra de Delfinaves lançada na cidade de Santo António Música Música